E aí galera, beleza aqui em Fá, Léo Vini e estamos de volta com a galera para mais um vídeo e nesse vídeo eu farei uma coisa que me pediram, um negócio aí que me pediram, que é basicamente pediram para ensinar como baixar Turmoil, então vamos lá né, se você ainda não é inscrito não se esqueça de fazer isso aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho tá, porque nós é chave e é isso aí. Basicamente esse vídeo aqui, na descrição dele vai ter esse link aqui, pelo Mediafire, não sejam plus, igual eu fui, que baixei o Turmoil comum, eu baixei por um outro site aí, eu baixei pelo Mega, pelo Mega não existe mais, já tentei pelo Mega não tem mais, a página saiu do ar, não sei o que aconteceu, Mas pelo Mega é o jogo na versão beta normal, aqui é atualizado mais a tradução dele, então não sejam idiotas como eu, venham aqui e façam o download por aqui, como você pode ver eu cliquei ó, o download já começou, é pelo Mediafire, Aqui ó, ele é em formato de WinRar, tá, e obviamente todo mundo deve ter WinRar no PC né cara, porque é um negócio básico né, demorar aqui no caso 32 segundos né, mas depende da sua internet também, é um jogo leve, ele tem 40.25 MB, mas é um jogo mais antigo né, então eu vou dar uma cortezinha aqui, a hora que baixar eu volto, Download do game feito, o game vai ficar aqui, no caso aqui ele vai pra download, só que eu coloquei aqui na área de trabalho pra mostrar pra vocês, e ele vem assim ó, é que eu tô usando o Windows 10, por isso que pode ser que mude de um Windows 8.1, Windows 7 e etc né, aí tem aqui né, vai vir assim, Turmoil autorizado, versão 1.1, mais tradução, tal, aí você vem, clica, vai abrir o RAR, Ok, tal, aí você pode escolher aqui, guardar na pasta, deixa eu escolher onde você quer, ou aqui no caso eu, vou fazer uma pasta download, aí eu já venho aqui, vou carregar aqui, vou dar uma cortezinha, e isso demora... Ah, é só pra aproveitar esse vídeo aqui, pra quem já viu aí no meu canal, a gente também tem o Adventure Capitalist, pra quem não sabe o Adventure Capitalist, você baixa pela Steam mesmo, aqui ele é gratuito, ó, você vê aqui, Adventory Capitalist, vai aparecer o jogo aqui, você entra aqui, e o jogo é totalmente gratuito, aí tem um conteúdo adicional aqui, que que é, você não sabe disso aqui, vamos ver um negócio que eu nunca vi, aqui, vocês também não vão conseguir ver, porque já tá atrapalhando aqui, aqui ó, O que que precisa de eu poder rodar esse jogo, cara, eu nunca tinha visto isso aqui, o mínimo, no caso é o Windows XP, 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 E nós é hack, né cara, nós não baixamos, nós não vamos pagar 20 conto no jogo, o jogaço nós não vamos pagar 20 conto mesmo, tal, custa 20 conto isso aqui, caraca, vamos ver o que que precisa pra poder rodar ele, requisitos, sistema, é por causa da mesma coisa, também é de boinha, bem de boa, vamos ver aqui se já foi o negócio lá. Ainda não foi, cara, isso aqui é no meu PC, não sei porque demora pra caramba, vamos aguardar lá um pouco, like no vídeo, o inscrito que me pediu pra ensinar a baixar esse jogo foi o UserCyberBot, a que comentou numa letra bem, numa escrita assim, bem normal, né, todo mundo escreve assim, Enzina, Baisares e Jujo, tá, bem fácil mesmo, né, vou dar o like aqui pra ele, vou falar aqui, não sei o que eu fiz aqui, entrei no bagulho aqui que eu não sei, comentar como Clayton Martins, assim, quero comentar, preciso criar um canal pra comentar, beleza, então, como criar um canal no YouTube, vamos aqui já. Tá, tá, vamos aqui, vídeo dois em um, né, como ensinando, ensinando a criar um canal. Personalizar o canal, estudos de criação, não, obrigado, não quero fazer nada não, só quero comentar no vídeo do... do Vinícius de dois em dois só, tá, beleza, agora tem, ó, quem quiser se inscrever, galera, ó, agora tem outro canal, chama Clayton Martins, beleza, né, tá bom. Eu sempre fico escrever esse nome, vou voltar lá onde eu tava. Perfeito, já consegui dar o like no comentário dos caras, né, e vamos comentar aqui, responder ele. Ok, tô enzinando, enzinando, é assim não, beleza, respondeu. Pronto, ok, tô enzinando, perfeito. E o bagulho tá aqui ainda, o bagulhinho tá, tá aí, né, é lerdo mesmo, aí eu fico nessa retardadice aqui, só pra passar o tempo, né, né, tá ligado, aí não faz o que, né, vem aqui, ó, não tem o que fazer, aí não vem aqui, ó, ensinar um negócio legal pra vocês, ó. Vou fazer cagada, quer ver? Não, é aqui, o canal da hora pra caramba, aí se você não tem o que fazer, o que você faz? Você vem aqui na página do Facebook do canal e segue nós lá, entendeu? É assim mesmo, você vai e segue nós. Aí não é fecha aqui, porque senão vai da merda. Beleza, vai lá e segue nós aqui na página, pra quem não sabe, eu tenho a página aqui, né. E vamos ver uma coisa aqui, ao viu, viu, que eu não vejo faz tempo. Ó, meus, viu, caramba, legal. Aí se você não tem o que fazer, você também vem aqui, ó, nesse canal aqui, ó, que é o meu canal, o canal em destaque que eu deixo. Esse canal aqui desse cara, ó, você vem aqui, ó, se inscreve. Ativa o sininho também, que é um canal da hora, canal do meu amigo aí, Lulamook. E se você quer ver vídeos fodas, também vem aqui, ó, Speedcorp, que é outro canal em destaque que eu deixo. Eu me inspiro nesse canal. Esse canal é top, beleza? Já se inscreve aqui, ó. Ativa o sininho também. Bata canal. Ninguém tá me pagando nada pra eu fazer isso, né. Podia. Aqui, vamos ver esse negócio aqui, galera. Pra quem não sabe, eu tenho vários vídeos aqui no canal. De vários jogos da hora. Que eu tinha quando eu tinha o Xbox, né, cara. Eu tinha cada jogão top. Ah, eu vou mostrar o negócio aqui pra vocês, cara. Vocês não tão ligados. Olha isso aqui. Não, ó. Tudo de GTA. Esse aqui, galera, é o primeiro vídeo do meu canal. Olha isso. Vamos ver como é que tá o bagulinho? Aproveitar que a gente tá fazendo isso aqui mesmo. Vai, vai, vai. Vamos zoar, vamos zoar. Esse aqui é o primeiro vídeo do meu canal. Olha o nome dele. Turnando em GTA V. Olha isso, cara. Foi quando eu tinha lançado o T20 no GTA V. Eu peguei meu celular. Amarrei ele, sério, com fita, numa cadeira e posicionei pra TV. Me roubaram, por sinal, também, né? Olha isso, mano. Olha o áudio. Fala, meu Vini. E hoje eu tô trazendo o primeiro vídeo do meu canal, Vini Gamer XG22. Você era Vini Gamer aí, velho. Eu já vou começar o canal assim, direto, galera. Com uma série. A série se chama Tunando. Vai ser no GTA V, da nova geração. A voz de criança do maluco, velho. Xbox One. Então, bola, bola, bola pra nós ter 20 hoje, né? Eita, cada coisa, hein? Vamos ver, quantas viu que tinha esse bagulho? 37 viu. Não. O cara vai lá. O cara tem que, tem que, tem 10 anos, 12 anos, 11 anos, não sei. O cara tem 11 anos de idade, faz um vídeo pro YouTube, né? Cria um canalzinho lá. O cara nem conhecia o YouTube direito. Já vai aqui, ó. 37 viu. 5 like. Não, não, não. Agora vem cá. Agora você vai ver o negócio. Quantas viu que eu tenho hoje? Vamos lá pro início. Uma vídeo mais recente. Uma hora atrás. Quantas viu tem hoje? Porta pra cima, certo? Esse bagulho aqui eu não sei nem mexer no YouTube ainda. Nenhuma viu, nenhum like. Tá, é que esse vídeo aqui é de uma hora atrás. Tá bom, vamos voltar mais uma vez. Vídeos. Ó, aqui. 5 visualizações. 1 visualizações. Um vídeo de um dia atrás. 1 visualizações. Cara, olha isso aqui. 1 views, 6 views, 3 views, 2 views. Essa aqui não tem a condição, cara. Olha isso, mano. Primeiro vídeo do meu canal, o vídeo que mais tem visualizações. Cada coisa. Vamos ver que bagulhinho. Bagulhinho tá aqui ainda, não vai. Aí se você é mais trouxa, você fica fazendo isso aqui, ó. Ao invés de você fazer outra coisa, você fica aqui, ó. Você põe ali, fica esperando. Não, tá carregando não. Vamos voltar aqui. Vamos brincar um pouco contra a regra ali. Vamos ver os comentários. Para, 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 para. Criança. Para de falar aí. Desce. Olha os comentários disso aqui, velho. Caraca, velho. Vini Gamer. Tá, meu nome é Vini Gamer, né, que eu sou de dois e dois. Aí vem o cara, Vini Gamer. Vini, traz Minecraft. Beleza. Qual a resposta? Hoje vai ter. Beleza, beleza, beleza. Claro. Claro, claro. Parabéns por ter comido o vídeo do canal. Tá bom, resposta. Vamos ver a resposta. Qual foi a resposta? Obrigado. Beleza, beleza. É, louco é pouco. Tá, tá, o cara manda aqui um bagulho louco, filho do caramba e tal. Aí, o moleque é tão criança, o moleque é tão criança, que ele cria outra conta chamada Vini Gamer. Ele comenta no próprio vídeo dele, aí ele vai com outra conta, responde. É, assim. Para quem não sabia, é assim mesmo. Ah, onde que eu estou mostrando isso aqui? Eu sou um retardado, minha mãe. Vai, vai, vai. Tá, galera. Aqui, ó. É, o bagulhinho... O bagulhinho não vai, mano. Travou aqui isso aqui no PC. É uma bosta, né? Vem aqui, cancela, volta e não vai... Abrir RAR. Descompactar. Vamos ver se funciona. Vai, caramba. Download. Descompacta. Desculpa por cair. Eu vou tentar descompactar esse arquivo aqui. E eu volto. É que não é problema do arquivo. É que meu PC é um lixo mesmo, beleza? Tá indo, tá indo. Parou. Parou. Tentativa. Número 5. Travou. Tentativa. Número 15. Travou. Tá, foi, foi, foi. Travou. Nossa, olha aqui, que demais. O arquivo descompactou. Que legal. Aí, se você entra aqui, ó. Você vem aqui em Terminal Steam. E crasha tudo. E o jogo abre. Que demais. Funciona. Like no vídeo. Resumindo. Meu PC não abre o arquivo. Mas. O meu PC abre este arquivo. Não é o jogo traduzido. E não é o jogo atualizado. Tá. É o jogo versão 1.0. Normalzinho. Sem tradução. É o jogo que eu trago no canal. É este aqui, ó. Eu vou deixar o outro link. Né, na descrição. Se eu pensei de vocês, não tem um processador Pentium igual ao meu. E não abre. Baixa este aqui, ó. E este abre. Outro é mais top. Só que este aqui abre, ó. Este linkzinho que eu vou deixar para vocês. É, aqui. Só vim aqui, ó. Turmoyle.zip e tal. Se tem como você importar com o Mega. Se você tem um aplicativo. Ou baixa aqui pelo navegador mesmo. Vai dar no arquivo que eu tenho. Vai dar nesse... Aqui, ó. Downloads. Vai dar nisso aqui. Depois que vocês baixarem, vai dar nisso aqui. Vai aparecer isso para vocês. Aí, se você só colocar para extrair. Que vai aparecer... Cadê? Cadê? Pera aí. Só um segundo. Só um segundo. Que vai aparecer... Cadê? Vai aparecer este aqui, ó. No caso, eu... Deletei sem querer. Vamos restaurar. Ah, cadê o bagulho? Cadê o bagulhinho, né? Na área de trabalho, né? Tira daqui, rapaz. Bu! Como eu disse. Vai dar nesse aplicativozinho aqui, ó. Dando esse bagulhinho aqui, ó. Tá? Basicamente, vai ficar por aqui, galera. Este vídeo. Ensinei. Deu certo. Esse modo que eu falei aqui agora. Por último. Vai dar certo. Com certeza. O outro. Você tem que ter um PC um pouco melhor, né? Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Falouze. Fui, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.